Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, uma ótima terça-feira para todos. Senhor Presidente, ocupa a Tribuna Assembleia neste momento, para mais uma vez, nossa luta em defesa dos aprovados no concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil. Documento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, datado de 17 de março de 2022, traz ao conhecimento da população do Estado do Maranhão o quantitativo de uma estimativa de policiais militares que estão indo para a reserva. E aí nós temos a quantidade de 134 oficiais de 2022 para 2023, um total de praças de 1.906, de 2022 para 2023, e um total de 2.040. Então, só para o ano de 2022 para 2023, nós teremos um total de 2.040 praças de oficiais que estarão indo para a reserva. Com base na carência que já existe na Polícia Militar de 4.000 vagas, com mais 2.000 vagas que vão abrir de 2022 para 2023, dão um total de 6.000 vagas que ficaram ansiosas, que ficaram abertas na Polícia Militar. Por isso, estamos solicitando ao governador Flavidino a liberação da nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, dos 1.400, mais os subjuntos, e também os remanescentes, que também aguardam a possibilidade do curso de formação, a possibilidade de fazer o curso e ficarem aptos para serem nomeados na Polícia Militar do Estado do Maranhão. E há a possibilidade também da realização de um novo concurso, então a nomeação de todos os 1.400 aprovados, e também a nomeação e a realização de um novo concurso. Acreditamos que o governador Flavidino só tem mais 10 dias, não vai ter como fazer a nomeação, mas o governador, que é vice-governador, que vai assumir a partir do dia 31 de março, que possa ter a complacência, a benevolência, a atenção e nomear os aprovados e fazer um novo concurso. Eu tenho certeza que segurança pública, a nomeação dos aprovados e um novo concurso será a pauta das eleições de 2022. Pré-candidatos ao governo do Estado terão que colocar na sua prioridade o combate à violência, o combate à criminalidade, a nomeação dos aprovados e a realização de um novo concurso público. Eu creio que essa pauta vai tomar de conta da discussão e do debate para o próximo governador do Estado do Maranhão. Senhor presidente, chegou o meu líder, deputado Vinícius Louro, como eu estou usando o tempo do bloco, eu vou concluir, se você quiser ainda tem aí 20 minutos do tempo do bloco para que possa utilizar. Então, senhor presidente, na verdade, é só mais uma vez solicitar a nomeação dos aprovados e que há a possibilidade também da realização de um novo concurso por conta da quantidade de vagas que nós temos em aberto. Ok?